O CONSAD pediu verbas para a segurança cibernética na gestão pública. Que verbas poderiam ser essas? Na verdade, o que nós estamos pleiteando é que justamente nessa reforma tributária, as empresas não possam ter, principalmente com a questão da carga tributária, em cima dessa classe, especificamente da cibersegurança, tenha algum tipo de incentivo para que os estados possam ter capacidade de investimento nessa área. Por quê? O que acontece hoje é que, com esse crescimento do governo digital, a preocupação com a cibersegurança também é algo que vem caminhando paralelo. E hoje, com essa limitação orçamentária e financeira que os estados têm, quando você bota uma carga tributária em cima dessas empresas, que serão, de certa forma, fornecedoras dos estados também, você traz esse ônibus para os estados. Então, a nossa ideia é justamente essa, é pleitear para que esses serviços sejam prestados para entidades públicas tenham isenção de impostos ou tenham, pelo menos, redução de impostos. Como que o Estado pode dar prioridade à tecnologia com tantas demandas como da saúde e educação? Pois é, o que a gente entende hoje é que, na verdade, nada a saúde, a educação, a segurança, ela tem sempre uma base de tecnologia. Então, não há nenhuma possibilidade de você fazer saúde hoje, de você fazer segurança, fazer educação sem tecnologia. Então, ela passou a ser parte dos orçamentos das secretarias. O que a gente precisa é só integrar tudo isso. Então, assim, ela passou a ter, fazer parte do orçamento das secretarias. Então, assim, o investimento é inerente a isso, não tem para onde correr. O que a gente tem que fazer, na verdade, já que os estados fazem, é uma articulação disso, uma governança sobre isso. Então, geralmente, pegam secretarias de administração ou secretarias de governo digital, como no caso do Rio de Janeiro, para articular todos esses serviços e integrar isso para o cidadão. Como é que o senhor vê a questão do plano estratégico de inteligência artificial anunciado pelo governo federal? Como é que a gestão pública se associa a essa estratégia? Todo mundo sabe, e não é discutível, que a inteligência artificial veio para ficar. Então, assim, ou a gente se adequa a ela, ou a gente vai ser passado por cima dela. Então, o que a gente precisa, como governo, como ente público, é regulamentar isso, né? Para que ela seja utilizada da melhor forma possível e da forma mais eficiente para que a gente entregue mais serviços. Então, é assim, o que a gente precisa realmente é ter um controle e uma eficiência sobre isso, para que a gente possa realmente extrair dela o que há de melhor. Tecnologia tem que ser prioridade de Estado? Tecnologia tem que ser prioridade de Estado. Ela é estratégia de Estado como saúde e educação. Ela tem que estar no mesmo patamar. E hoje é? Está começando a ser. Na verdade, já há algum tempo, justamente como foi dito antes, que hoje você não faz saúde, não faz segurança, e você não faz nenhuma política pública sem tecnologia, hoje ela passou a ser estratégica e prioridade para os Estados. Então, os Estados que não investem em tecnologia vão realmente ficar para trás. Até como o próprio governador falou, o professor Rafael, na fala dele, assim, hoje, a tecnologia, ela não só traz suas eficiências, ela traz qualidade de vida, ela traz redução de custo. Então, diante desse cenário que a gente vive, de restrições orçamentárias e financeiras, a tecnologia vem para ajudar isso também. Então, ela é estratégica para todos os Estados.